Oi amigos e bem-vindos ao canal Web em Foco. Na noite dessa última sexta-feira, Artur Aguiar desembarcou no aeroporto de Mato Grosso do Sul para uma participação especial no show do Ansa Tana. O ex-BBB ironizou a situação e disse cheio de robô aí na porta. E antes do show, Artur Aguiar ironizou mais uma vez dizendo que tinha robô no show. Confiram. Cheguei, hein? Pô, vocês não estão entendendo o que vai acontecer aqui hoje, não. Vocês não estão entendendo, mulher. O que vai rolar? Rapaz, casa revirada em Campo Grande. O povo não vai entender nada a hora que você aqui entrar, ó. Vai ser irado, vai ser irado. Você vai rever o carinho da galera de Campo Grande por você, cara. Vai estar cheio de robô aí torcendo comigo. Cheio de robô, cheio de robô. Boa, gostei, gostei. Cheio de robô. Cara, que louco, eu estou muito feliz. Obrigado pelo convite mais uma vez. Fui muito feliz de saber que você estava com o f*** por mim. Sabia que você não podia falar nada quando estava lá. Ficava buscando alguma coisa, mas fiquei muito feliz. Muito obrigado. O meu sonho era dar uma piscada para você e falar vai que está certo, vai, arrebenta. Mas não pode, pô. O povo fala assim, banano com a marinha, ó. Se nós vermos um sinal, mas qualquer que seja, um sinalzinho, tá bom, já corta a transmissão, já viram o que viram. A gente vai ter muita coisa aqui fora. Ele ficava olhando, ele ficava assim para mim, ó. E o que vocês acham? Usar um robô ou os fãs que votaram a Finco? Para mais vídeos, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Até a próxima. Tchau.